Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Filme do humorista Danilo Gentili é acusado de apologia à pedofilia. Os comediantes Danilo Gentili e Fábio Porchat estão em torno de uma nova polêmica, pelo motivo de uma cena do longa, como se tornar o pior aluno da escola. Ao decorrer do último fim de semana, o filme foi acusado de promover pedofilia ao trazer uma cena de cunho sexual com dois adolescentes. O filme lançado em 2017 tem como base um livro de Gentili e traz um momento bastante complicado, em que dois alunos adolescentes são direcionados para a diretoria da escola, e o inspetor, vivido por Porchat, tenta molestar os garotos, pedindo para que eles o masturbem. E mesmo não acontecendo nada visualmente explícito, o contexto foi suficiente para gerar revolta nas redes. A cena em questão viralizou na web ao decorrer do fim de semana, principalmente após o ministro da Justiça, Anderson Torres, comentar o assunto em suas redes. Pelo Twitter, o ministro classificou o trecho como asqueroso e determinou que diversos setores da pasta adotem as providências cabíveis para o fato. Deve-se observar que o longa como se tornar o pior aluno da escola tem classificação indicativa de 14 anos, e que essa recomendação etária é definida pelo próprio Ministério da Justiça. Na época, o ministério era comandado pelo jurista Torquato Jardim, indicado pelo então presidente Michel Temer. Em seu perfil, Danilo Gentili fez pouco caso da revolta e disse que o fato já é o maior orgulho da sua carreira, visto que atingiu a meta de desagradar tanto petistas quanto bolsonaristas. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento, veio forte contra mim dos dois lados, escreveu o humorista. Já Fábio Pochá não comentou sobre o fato para a reportagem. Porém não sobrou apenas para os comediantes que se viram no meio da situação polêmica. A Netflix também passou a ser acusada de certa forma de também apoiar a pedofilia por disponibilizar o filme em seu catálogo. Durante o fim de semana, as tags hashtag pedofilia na Netflix e hashtag Netflix apoia a pedofilia foram os termos mais comentados do Twitter. Contudo, é importante frisar que a empresa não possui qualquer relação com a produção do filme, que também está disponível em outras plataformas concorrentes, como Globoplay e Telecine. Procurada pela reportagem, a Netflix informou que não vai comentar o fato. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri